Música Estão em cartaz no Cine com Turuel os filmes Lamen Shop e As Herdeiras. O longa Lamen Shop conta a história de Masato. O jovem está em busca de descobrir a história culinária de sua família que tem um dos mais renomados estabelecimentos de Lamen no Japão. Ao perder o pai, Masato parte em busca do passado de seu pai e de sua mãe, também falecida. A exibição do filme Lamen Shop vai até o dia 31 de outubro, com sessões de segunda a sábado, às 4 horas da tarde. Masato? A pintura de Dí Jiménez. No longa As Herdeiras, duas herdeiras de famílias abastadas do Paraguai, Chiquita e Tchela, vivem da venda de seus bens. Chiquita acaba presa por dívidas não resolvidas e Tchela começa a prestar serviço como motorista para um grupo de senhoras ricas. Fantástico! A exibição do filme As Herdeiras é de segunda a sábado, às 7h30 da noite. Os ingressos no Cine Contour custam 12 reais. Servidores públicos, estudantes e aposentados pagam meia entrada. O Cine Contour fica na Avenida Tiradentes, número 1241. Oh, louca, divina, que canta, que llora, que rie, que reza. Atreve-te. Algo te pasa. Abre un poco tu boca, eh. Nada. 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 Abre un poco tu boca, eh. апare.